Imagine-se à beira de adentrar um salão, onde as sombras dançam ao ritmo dos segredos, e as chamas das velas cochicham histórias que nunca ousaram cruzar os lábios dos presentes. Este é um convite para uma viagem pelo tempo, onde cada esquina esconde um mistério, e cada sussurro revela uma verdade inesperada. Olá, viajantes da história! Como era a noite de núpcias na Era Vitoriana? Pode acreditar, algumas coisas são tão bizarras que você vai precisar ver para crer. Já arrumou seu assento confortável? Ótimo! Dê aquele super like de entusiasmo e sem mais demora, vamos ao vídeo! O Enigma das Merkins Nos registros complexos da vida vitoriana, onde a aparência e a saúde eram temas de constante debate e fascínio, emergia uma prática tão peculiar quanto reveladora. O uso de Merkins, ou perucas pubianas. Este adorno, longe de ser um mero capricho estético, tinha raízes profundas na saúde e na higiene da época. Com os surtos de piolhos e as doenças venéreas, levando muitos a rasparem os pelos pubianos, o Merkin servia como uma espécie de disfarce para os efeitos visíveis dessas aflições. A aquisição de um Merkin não era tarefa para os tímidos ou reservados. Vendidos por indivíduos conhecidos como barbeiros, que operavam tanto em salões públicos quanto em becos discretos, esses itens eram tanto uma declaração de moda quanto de saúde. As transações eram envoltas em um verniz de descrição, mas a posse de um Merkin era, paradoxalmente, um sinal de prestígio, sugerindo que o portador tinha tantos meios quanto a sensibilidade para manter-se de acordo com os ideais estéticos e sanitários da época. Desafiando o tabu A era vitoriana, marcada por suas inúmeras proibições e restrições no âmbito da sexualidade e da saúde reprodutiva, via os métodos contraceptivos como não apenas imorais, mas também como afrontas diretas às leis divinas, em outras palavras, coisa do diabo. A concepção, segundo a moralidade da época, deveria ser deixada inteiramente nas mãos da providência. Consequentemente, qualquer tentativa de controlar a natalidade era vista com suspeita e frequentemente associada a práticas nefastas. A recusa em adotar métodos contraceptivos não se devia apenas a crenças religiosas, mas também há uma profunda desconfiança quanto à sua segurança e eficácia. A medicina da época ainda engatinhava em muitos aspectos, e o desconhecimento gerava medo. Assim, muitos casais se viam na posição de aceitar a procriação como um resultado inevitável da consumação do casamento, navegando as águas turbulentas da vida conjugal sem o auxílio de qualquer forma de controle de natalidade. Entre amuletos e superstições A noite de núpcias, um evento carregado de expectativas e ansiedades, era também terreno fértil para uma variedade de superstições e práticas místicas. Amuletos, ervas e talismãs eram frequentemente empregados com o intuito de assegurar proteção, fertilidade e afastar o mau olhado. Entre os objetos mais comuns estavam os anéis de casamento de prata, que além de simbolizarem o vínculo matrimonial, eram acreditados possuir propriedades mágicas, protegendo o casal de forças negativas. Além disso, ervas como a lavanda e o alecrim eram espalhadas sob os travesseiros ou entrelaçadas nos cabelos da noiva, invocando amor, paz e fertilidade. Acredita-se que a origem dessas práticas remonta a tempos antigos, mesclando crenças pagãs com os costumes cristãos que vieram a definir a era. Superstições também permeavam o imaginário vitoriano, com muitos acreditando que o sucesso do casamento poderia ser augurado por sinais observados na noite de núpcias. Por exemplo, a presença de um gato preto cruzando o caminho do casal ou o encontro com um cego no caminho para a câmara nupcial eram considerados presságios de má sorte, enquanto que chuva leve era vista como uma bênção, prometendo fertilidade e prosperidade ao casal. Submissão e procriação – o legado às noivas Na sociedade vitoriana, a preparação para o casamento ia além dos arranjos físicos e estéticos. Envolvia uma preparação psicológica e emocional intensa, especialmente para as noivas. As jovens mulheres eram ensinadas que o casamento era seu destino final e mais nobre e a submissão ao marido – um dever sagrado. Conselhos, muitas vezes passados de mãe para filha, ou através de manuais de conduta, colocavam ênfase na procriação, relegando o prazer feminino e o desejo sexual a meras sombras no fundo da existência conjugal. A noite de núpcias era, portanto, um evento carregado não apenas de expectativa, mas também de uma pesada carga de dever e submissão. As noivas eram aconselhadas a se comportarem de maneira passiva, aceitando os avanços de seus maridos com graça e resignação. O prazer, se houvesse, era um benefício secundário, raramente discutido e ainda mais raramente esperado. A doutrina da passividade feminina A doutrina da passividade feminina permeava todos os aspectos da vida vitoriana, mas encontrava sua expressão mais pronunciada na esfera conjugal. As mulheres eram vistas como vasos para a procriação, cuja principal virtude residia em sua capacidade de gerar descendência. Esta visão, amplamente propagada por figuras de autoridade, tanto masculinas quanto femininas, ecoava nos salões, nas igrejas e nos quartos de dormir, impondo às mulheres uma passividade quase total em relação à sua sexualidade. As noivas eram instruídas a suportar as necessidades de seus maridos com dignidade e a não expressarem desejos ou prazeres próprios. Era esperado que mantivessem uma compostura casta e modesta, mesmo na intimidade do leito conjugal. A comunicação sobre desejos, preferências ou desconforto era praticamente inexistente, reforçando o abismo entre os gêneros e perpetuando a ideia de que o sexo era uma obrigação, não um ato de amor partilhado. A pureza da noiva era um valor altamente estimado na sociedade vitoriana, simbolizando pureza, honra e virtude. A noite de núpcias, portanto, não era apenas uma consumação do casamento, mas também uma prova pública e privada da virgindade da mulher. A prática de estender lençóis brancos na cama nupcial e a expectativa de que seriam manchados de sangue refletiam uma obsessão cultural com a pureza feminina e a honra familiar. Este ritual, embora profundamente enraizado nas tradições de muitas culturas, ganhava na era vitoriana uma dimensão quase teatral, com os lençóis sendo, em alguns casos, exibidos como prova da consumação bem-sucedida e da virgindade da noiva. A pressão sobre as mulheres para que sangrassem e, consequentemente, para que provassem sua pureza, era imensa, levando muitas vezes à ansiedade e ao medo. Essa expectativa não só colocava um peso enorme sobre as noivas, mas também ignorava a complexidade da anatomia feminina, porque hoje sabemos que isso não é obrigatório acontecer. O Manual da Noiva Vitoriana A Era Vitoriana foi uma época de manuais e guias para praticamente todos os aspectos da vida, e o casamento não era exceção. Estes manuais eram verdadeiras bíblias para a conduta feminina, delineando desde os preparativos para o casamento até conselhos para a noite de núpcias e além. Com títulos sugestivos como O Dever Conjugal e A Esposa Vitoriana Perfeita, esses livros buscavam instruir as jovens mulheres sobre como se tornarem esposas exemplares. Os guias enfatizavam a importância da submissão e da procriação, ecoando os valores dominantes da sociedade. Mais do que isso, ofereciam conselhos práticos sobre a etiqueta nupcial, desde a decoração do quarto conjugal até a conduta esperada na cama nupcial. Curiosamente, enquanto focavam em preparar a noiva para suas obrigações conjugais, pouco ou nada diziam sobre o amor, a intimidade ou o prazer mútuo. Literatura proibida e o despertar feminino Contrapondo-se aos rígidos manuais de conduta, uma literatura mais provocativa circulava em segredo entre as mulheres da época. Livros considerados proibidos, muitos deles romances que exploravam temas de amor, desejo e até insubordinação feminina, eram lidos às escondidas, iluminando as fendas na fachada da moralidade vitoriana. Essas obras, muitas vezes contrabandeadas e passadas de mão em mão com extremo cuidado, serviam não apenas como entretenimento, mas também como uma janela para mundos e possibilidades além da experiência restritiva imposta às mulheres. Autores como George Sand, cujos escritos desafiavam as normas de gênero e sexualidade, tornaram-se símbolos de resistência e questionamento, embora raramente mencionados em público. A cama como campo de batalha A cama nupcial, longe de ser apenas o leito de amor e união, era frequentemente um campo de batalha onde se confrontavam expectativas, medos e desejos. A pressão para consumar o casamento era imensa, tanto para o homem quanto para a mulher, mas as consequências do fracasso eram desproporcionalmente mais graves para as noivas, que enfrentavam a desonra e o estigma social. Esta noite, carregada de significado, podia determinar a dinâmica do casamento nos anos seguintes. A ansiedade em torno da consumação e as expectativas desencontradas muitas vezes levavam a experiências traumáticas, marcadas pela falta de comunicação e compreensão. Em um contexto onde a educação sexual era praticamente inexistente, a noite de núpcias simbolizava não só a união dos corpos, mas também o choque de ignorâncias e medos. As tradições e práticas que circundavam a noite de núpcias eram sintomáticas de uma sociedade que, apesar de sua rigidez externa, era repleta de contradições e desejos reprimidos. Este evento, embora profundamente pessoal, era também um ato social, carregando o peso das expectativas familiares e comunitárias. E assim, desvelamos os véus que cobriam a noite de núpcias na Era Vitoriana. Uma jornada através de rituais e crenças que moldaram vidas, desejos e relações. Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada. O que achou deste vídeo? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.